. 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 A gente vai criticar o lixão Atleta, no momento daquilo, mas o menino faz apenas o que é pesado. Militares, no país todo, assistiram virados no limite. E houve chovendo crescimento, a área de chuva. O policiais entra no chão, mas o menino faz apenas o que é pesado. Militares, no país todo, assistiram virados no limite. A gente vaiarinlar, não escuro, não é? Obrigado. 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 Abre a frente, a frente. A frente. Felício, vai se atacar mais. Calvary a frente do centro. No outro solo caminando. Logo Alcaldeão, com o Força de Irlanda de Assur. O Campeonato do centro. O Campeonato do centro. Corte de Alegre. Abre a frente do Campeonato do centro. José Campeonato do centro. Com a volta do centro. O Campeonato do centro. O Campeonato do centro. Abre a frente do centro. Abre a frente do centro. Metade da luta, começa a acelerar ele agora, começa a acelerar ele, cara, com atenção Para de pele, ataca a mão, acelera ele agora Super choque Para de pele, ataca a mão, isso, tem que fazer a vantagem, tem que fazer a vantagem De novo, a chavinha de braço, de pele, de novo Gol imunha! Gol imunha... Continua! Vamos! Entra! torpedo militar Helo braço Empada Entra! Quanto em menos! Abre um, deixa eu ver Ó Que mesmo que você achar do outro 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 Tá churando Ei, meu amigo Não dá pra ir com o bacto, tá rolando Eu não tô atacando Não, 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 não É, é, é Ooooooo 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 Boa! 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 Segura ele! Segura! Fica arriscar! Fica arriscar! Arrisca a queda de pé! Arrisca! Fica arriscar! Fica arriscar! Fica arriscar! Boa! 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 Bo's denżycar! Voou! Fica arriscar! Aí, apaixa o ombro! Faz pressão! É isso que é o único do que é! Apaixa o ombro! Pessoal! Pessoal! Põe o ombro na cabeça dele! Passe isso! Pessoal! 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 Olha! Vai acabar! Vai, garota! Pessoal! Vamos lá, vamos lá, vamos lá É fácil fazer isso! É fácil fazer isso! É fácil fazer isso! É fácil fazer isso! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, quatro, seis, oi!